O canal é patrocinado pela TGE Games, adquira vários produtos Gamers no link abaixo na descrição. Vamos lá, vamos tentar pegar esse nuclearzinho, vamos com essa camuflagem aqui, Gena, não sei como se pronuncia, mas é Gema em português, eu acho. Não veio ninguém ali, matamos, matamos, ok, ok, ah morremos, kill tinha matar 8 níveis rapidamente, não é 9, 9, 8 é ultra kill. Hum, morremos. Denon, se eu quero pegar a Dark Matter, seria bom, mas eu não vou correr tanto atrás não. Quando eu pegar as subs e os assaltos da Iman, se eu pegar, aí eu um dia penso em tentar pegar a Dark Matter. Essa camuflagem é linda demais, é verdade, mano, muito bonito essa camuflagem. Caralho, minha mira tava perfeitinha ali no cara, opa. Hum, morremos. Tô sentindo nuclear, eu não tô sentindo muito não, velho. Essa partida não tá tanto pra nuclear não. Matamos, dois. Você não vai me matar de Shiva não. Não vai morrer pra sua Shiva não. Vou ativar o Combate Focus já, já. Ele é um mato. É assim, mano, tem que ativar o Combate Focus quando você... Vou sair daqui. Falou. Meu Deus. Meu Deus, tem muita gente por aqui. Meu Deus. Ok, ok. Cadê, cadê? Ih, cuzão, pegamos. Não, tá atirando, mano. Eu morri pra muito tiro, velho. Ah, mano. Ah, cara, eu tava sentindo, velho. O maluco falou ali que ele tava sentindo, eu discordei dele. Eu não acreditei no meu potencial aqui. Deu ruim. Ah, velho, que triste, mano. Um tiro dessa Shiva de... Desgraçado. Ah, velho. É, olhando rápido, essa camuflagem parece sim a Dark Matter. Ah, mano, que merda, velho. Eu fico muito triste quando eu morro em Streak, velho. Porque você tá ali, tá ligado? No calor do bagulho, mano. Assim, ó, pei, 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 você morre. Estava perto de um bagulho, eu tinha acabado de pegar um negócio que nem, ó. Eu tinha acabado de pegar... Ah, mano, um Hater. Tipo, no momento que era... Que eu não podia morrer, eu morri. Que era quando eu peguei o Hater. Ainda mais que esse mapa eu tenho histórico com o nuclear já. Já peguei o nuclear nesse mapa. Friendly Wraith. Ok. Damn, dude. Pensei que tinha sido um quickscope, mas não, é só a Shiva. Exato. Com high caliber, só devia ser proibido jogar de Shiva com high caliber. É um tiro na cabeça, mano. Um tiro. É um assault rifle que mata com um tiro na cabeça. Tipo, mano, beleza. Beleza. Eu vou jogar de Shiva na próxima e mostrar como que é fácil jogar com isso. Não, mentira. Eu vou ter que jogar mais de uma vez. Porque eu preciso liberar high caliber pra mostrar como que é fácil jogar com a Shiva. 30 barra 7. Essa partida foi boa, velho. Essa partida foi boa. Talvez eu até poste no canal. O que vocês acham? Live stream highlights. Ah, nem deu tempo de soltar o hater. E não, se eu já jogou Rainbow Six, eu já joguei na beta. Não gostei muito. Porque não é o meu estilo de jogo. Talvez eu poste esse vídeo no canal. Essa partida, assim. Vocês acham da hora postar? Partidas da live no canal. As melhores, as mais da horas. Eu acho que fica da hora pra quem não viu a stream, pra quem não pôde ver a partida e tudo mais. Eu acho que fica tranquilo e favorável. Tchau.